Boa noite, estou lançando mais um vídeo aí no canal para vocês verem, esse equipamento 4K ele está aparecendo para vocês fazerem a nova atualização, o que é a nova atualização? Quem tem esse equipamento 4K, às vezes está dando travamento, problema no replay TV, nas gravações nas nuvens e etc. Então assim, esse vídeo que estou soltando aí, é para vocês verem qual a maneira correta de fazer a nova atualização, vocês vão ter que desligar ele da tomada, está vendo que eu já desliguei, quando for ligar, está vendo o botão power aqui, vocês vão ter que ligar o equipamento e apertar ao mesmo tempo o botão power, ele vai aparecer um processo de atualização na televisão, tem que esperar de 0 a 100, quando chegar a 100, vocês vão, o equipamento vai reiniciar e vocês vão botar no canal que desejar, tá? Assim, é uma maneira simples e correta de se fazer, evitando aqueles problemas que estão acontecendo, muitas das vezes vocês estão assistindo a gravação, está tendo travamento, até problema de gravar não grava, no replay TV, como vocês vão para assistir o que vocês botaram para gravar, não conseguem, então essa nova atualização do jeito que eu estou fazendo, explicando para vocês, vocês vão conseguir resolver esses problemas que estão acontecendo no 4K, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, ligar ele e apertar o power ao mesmo tempo, liguei, apertei o botão power, vai aparecer isso aqui, soltei o botão do power, depois vai aparecer o processo de atualização, eu vou dar um pause no vídeo, que ele tem um delay e depois eu retorno. Aí, galerinha, agora ele começou a entrar no processo de atualização, tá vendo? Vai de zero a cem, vocês tem que deixar ele até cem, atualizar, ó, zerou aqui, ó, já começou um. Aí, quando chegar a cem, ele, o equipamento vai reiniciar sozinho, correto? Vai aparecer o menu e daí vocês já colocam no canal o que vocês desejam. Eu vou dar um pause aqui, o vídeo não ficar grande, quando ele atualizar, eu vou botar no canal e vocês vão ver, atualizado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, deixar o joinha e seguir o canal, né? Se inscreva no canal que isso é muito importante. Tá vendo, galerinha, ó, agora aí o fio foi até cem, tá fazendo a última atualização. 100%. Atualizou, agora aí tá reiniciando. Agora ele tá voltando pro normal. Claro. Ó. Tá reiniciando, como eu falei. Depois que ele atualiza, ele reinicia sozinho. Ele reinicia sozinho. E aí ele tá acabando de fazer a atualização. Foi pra hora. Ou se tiver com o controle, pode ligar ele no controle. Se tiver aqui mesmo, manualmente, tu liga. Tchau. Tchau.